oi gente começando mais um vídeo do meu canal hoje vamos preparar o peixe da semana santa um atuzinho cozido no leite do coco muito gostoso mas antes de começar o vídeo se inscreve no meu canal deixe o like comenta e compartilha e vamos para o vídeo gente esse daqui é o meu peixinho da semana santa é atum o nome desse peixe e vamos lá né fazer a receitinha vou cozinhar no leite do coco e vou mostrar os ingredientes para vocês né aqui é alho um pouquinhozinho de colorau e um temperozinho aqui é cebolinha cebola e pimentão que é o que eu tenho né no momento pronto e aqui é o leite do coco fresco né ralado e passado no liquidificador bem fresquinho vamos lá o primeiro esse nós vamos botar aqui agora vamos jogar esse daqui ó eu esqueci o peixe já tava com sal porque eu já tinha botado né para tomar um gostosinho mexidinho mexidinho que é para pegar os temperos e o leite do coco para cobrir o peixe né eu vou botar dois copos cheio né que é para cobrir aqui ficar um cozidinho bem gostoso agora nós vamos levar para o fogo e vamos esperar cozinhar né pronto vou dar uma mexidinha e vamos esperar 20 minutinhos né para o peixe cozinhar quando tiver cozido aí eu volto e mostro para vocês agora eu vou tampar e daqui a pouco eu volto com o peixinho já preparado gente tá aqui o meu peixinho já tá cozidinho agora nós vamos fazer um pirãozinho escaldado coloquei aqui a farinha de mandioca e agora vamos fazer o pirão vou mexer até virar um pirãozinho pronto gente ficou assim o meu pirãozinho e é o famoso pirãozinho escaldado aqui do nordeste e para acompanhar o peixinho com o pirão escaldado olha aí o baiãozinho soltinho muito gostoso e agora vamos experimentar né muito gostoso então esse é o meu peixinho da semana santa vamos lá almoçar então gente essa foi a receita de hoje é um atozinho no leite do coco um pirãozinho escaldado eu não sei como é que chama aí na sua cidade mas aqui é pirãozinho escaldado muito gostoso e se vocês gostaram deixa o like escreve comenta e compartilha e até o próximo vídeo tchau